Olá, tudo bem com vocês? Olha só, eu não coloco o título que é matemática, porque se eu colocar, aí a imagem vai ficar menor, sabe? Então, eu tô tentando ao máximo deixar a imagem maior possível pra vocês, porque muitos vão estudar pelo celular, né? Não é todos que é pela TV ou pelo notebook, né? Então, por isso que eu deixo assim, sem dizer que disciplina que é, mas eu falo oralmente, ok? Então, é matemática, nós vamos resolver algumas adições, ok? Então, aqui eu tenho com o concreto, tá? Então, o aluno, ele não precisa ter ali um suporte concreto pra ajudar ele a contar. É só, então, se ele não souber contar sozinho, ele vem aqui e vai fazendo a marcação de um por um até chegar na quantidade. Aqui eu já tô resolvendo pra vocês, porque como é vídeo, já fica tudo corrigido, mas pelo menos eu oriento o processo, a calma que tem que ter pra tá resolvendo, ok? Então, aqui, olha, eu tenho uma caixa de ovos, que estão com três ovos dentro, e essa outra caixa está com cinco ovos dentro. Aqui tem uma mãozinha com uma cartela pedindo pra pôr as quantidades, na linguagem dos números mesmo, né? Então, aqui nós vamos colocar, ó, o número três mais cinco ovos. E aqui, no resultado, tá pedindo pra colocar em números. Então, três mais cinco é oito. Quem não souber, só contar os ovos, ok? Embaixo, eu tenho uma caixa com dois ovos, e a outra caixa com seis ovos. E aqui é só colocar, ó, dois mais seis. O resultado é oito. Coloque o oito aqui, ok? Temos mais duas situações aqui, olha. Aqui eu tenho uma caixa com seis ovos, mas não podemos esquecer desse que tá do lado de fora, ele não coube aqui. Poderia ter sido colocado aqui em cima, mas eles preferiram deixar aqui pra vocês verem. Então, aqui tem sete ovos. Seis da caixa mais um, sete. E aqui também, olha, sobrou. Então, eu tenho oito ovos aqui, ó. Seis mais dois, oito. Então, eu vou colocar sete mais oito é igual a... Quinze. Quem não souber contar... É, sozinho, assim, fazer as quantidades, vem e vai contar ovo por ovo aqui, ok? Coloque o resultado. Aqui eu tenho um ovo na caixa, coloco o número um aqui, mais quatro nessa caixa. Coloco o número quatro aqui. Um mais quatro é igual a cinco. Coloque o número cinco ali, ok? Aqui eu tenho três lápis e mais dois. Somando, eu tenho quantos lápis? Cinco. Aí, o número cinco tem que ser colocado aqui, ok? Aqui eu tenho um mais dois é igual a três. Três. Três mais um, dois, três, cinco, né? Três mais cinco é igual a oito. Olha, aqui eu já coloquei os resultados, ok? Espero que vocês tenham feito sozinhos. Já é bom vocês sempre pausarem o vídeo, tentar resolver, ok? Então, vamos lá, prosseguindo. E aqui embaixo nós temos mais uma situação, não é? Que é cinco mais quatro. Cinco mais quatro é nove. Quem não souber é só fazer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ok? É assim que faremos, ok? Bom, aqui nós temos mais uma situação que é com joaninhas, sobre as pintas da joaninha. Nós vamos somar. Aqui nós temos três mais quatro. Aqui, tanto se pode colocar em números, como colocar sete pintas aí. Eu coloquei aqui o número, embora ficou fraco, que eu fiz com lápis, né? Mas, eu não sei se vai dar pra vocês visualizarem, mas é sete. É só contar aqui. Aqui, ó, um mais dois, três. Ok? Nós temos aqui dois mais três é igual a cinco. Aqui nós temos dois mais dois é igual a quatro. Aqui nós temos uma situação que são meias, né? Ó, uma meia mais uma meia é igual a duas meias. Aqui nós temos duas meias mais duas meias, quatro. Três mais três, seis. Aqui nós temos, ó, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ok? É cinco mais cinco. Mas, na hora que vocês forem contar, vocês não precisam fazer cinco mais cinco. Se vocês não souberem ainda mentalmente, é só fazer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Colocar lá. Aqui, ó, um, dois, três, quatro. E desse lado tem três. Então, é quatro mais três. Quatro já tá aqui. Cinco, seis, sete. Coloque o sete aqui. Ok? Por hoje é só. Até a nossa próxima aula.